O Senado decidiu desafiar novamente o Supremo Tribunal Federal e votar em plenário na próxima terça-feira o afastamento do mandato e o recolhimento noturno do senador Aécio Neves do PSDB. Em maio, quando Aécio foi afastado pela primeira vez pelo STF, o Senado não cumpriu a decisão. Para o nosso comentarista político José Lopes Feijó, a decisão do Supremo é inconstitucional. O STF tomou duas decisões. A primeira, o afastamento do senador Aécio Neves do seu cargo de senador por Minas Gerais. A segunda, autorizando o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. Essas decisões têm uma questão em comum. As duas desrespeitam o texto constitucional que o STF deveria preservar. No caso do senador Aécio Neves, só o próprio Senado pode afastar o senador. Ele só poderia ser afastado pelo STF em caso de crime grave em flagrante delito, o que não ocorreu. Todos nós concordamos que o senador Aécio Neves tem culpa pela gravação que nós assistimos, combinando propina da JBS, como um dos responsáveis pelo golpe de Estado que colocou o Brasil na maior crise da sua história recente. Mas isto não nos autoriza a desrespeitar a Constituição brasileira. Não é à toa que o PT, o PCdoB e o senador Roberto Requião soltaram uma nota a respeito registrando o fato de que a decisão do STF é inconstitucional. O próprio PT apresenta hoje à Comissão de Ética do Senado um pedido de análise do comportamento dos senadores sobre as acusações para que o Senado corretamente encaminhe o afastamento ou a cassação do senador, como deve ser. Na questão do ensino religioso, bem, o assunto também me parece bastante grave. Como pode um Estado laico, conforme escrito na Constituição, impor ou autorizar que as escolas públicas gastem dinheiro dos impostos de todos nós para ensinar a religião? Qual religião vai ser ensinada? Todas? Certamente não, porque senão nós só teríamos na escola aulas de religião. Ele não vai fazer isso. Ele vai ter uma aula dedicada àqueles que não têm nenhuma religião e que têm o direito de não ter? Possivelmente também não. Ora, como pode, então, o Estado laico prover aulas de religião? As duas decisões confrontam, desrespeitam a Constituição. No caso do senador Aécio, uma questão básica simples. Todo acusado é inocente até prova em contrário. Todo acusado tem direito ao devido processo legal. Delação, por si só, não é prova. Todo acusado tem direito a um juiz imparcial. E no caso da religião, o Estado é laico. Ter ou não ter religião, uma decisão de caráter pessoal que não pode, em nenhuma hipótese, ser perpassada por decisões de Estado.